Defende também, então, esse voto regional que é uma emulação do voto distrital, né? Sem dúvida. Eu acredito que o voto regional, a valorização do candidato regional, é o movimento de dignificar o voto do eleitor consciente. Do eleitor que aprendeu na última eleição que não é interessante votar no forasteiro que vem aqui roubar voto. O leitor que vai te encontrar na padaria, que vai te encontrar no mercado municipal, que vai chegar e falar assim, olha, eu gostaria que você colocasse na sua pauta de preocupações esse assunto que está prejudicando o meu bairro. Sim, eu coloco, eu estou atento. A Associação Comercial e Industrial aqui de São José, junto com o Vale e a Band, tem essa campanha, né? Sim, eu participo dessa campanha, pedir voto regional. Isso é uma... tem muita gente que já veio aqui, entrevistado, que é contra essa ideia, né? Que o deputado é um deputado... mas o deputado tem que estar perto, né? Não dá pra... Tem que estar perto, tem que subir o morro, tem que estar diante da necessidade regional. Teve candidato forasteiro que veio aqui e levou 140 mil votos embora e não trouxe um centavo nos últimos quatro anos aqui pra região. Mas temos que trazer recursos e temos que propor emendas que valorizem a figura regional. Por exemplo, eu fui a alguns bairros da Zona Norte de São José dos Campos e eles me disseram assim, olha, a gente aqui paga imposto, a gente tem todas as obrigações tributárias cumpridas, mas não tem escritura da casa. Como é que eu tô pagando pelo que não é meu? Então, se não tiver alguém olhando por isso, e as últimas administrações deram uma atenção pra isso, eu percebi o Emanuel atento a essa questão de regularização de bairros irregulares ainda, eu percebi o Cury também atento a isso, O Carlinhos também fez mutirões pra isso. Você tá naturalmente com essa federação, com o PSDB, você tá trabalhando bem com o deputado Cury. Estou muito próximo do deputado Eduardo Cury, alinhado com essa coerência, aí que tá a questão da coerência. Eu encontrei no deputado Eduardo Cury um parceiro que me ajuda com a experiência que ele tem, pra que eu possa vencer alguns obstáculos nessa jornada agora do jornalista para o político, com essa experiência que eu adquiri. Qual tipo de obstáculo que o jornalista que quer ser político enfrenta? O obstáculo maior acaba sendo exatamente o encontro com os... O que você quer se intrometer aqui nesse espaço? Então, eu quero ocupar um espaço que não tá preenchido. Talvez o espaço preenchido por alguém que tá chegando isento das máculas que muitos políticos já têm, de terem prometido e não fizeram. Eu tô entrando num espaço para o qual tô sendo bem convidado, sobretudo pelo deputado federal Eduardo Cury, por exemplo, que me acolheu pra gente poder caminhar junto e caminhar forte nesse sentido. Eu tô preenchendo um espaço e as pessoas estão de olho e falam assim, nossa, que legal, acho que eu vou votar numa pessoa que eu posso pôr a mão. Agora eu posso conversar e abraçar. Por isso que é legal tá lá na rua, tá no bairro, tá presente lá no alto do morro, onde eu sempre estive fazendo minhas reportagens. Mas graças a Deus!